Amores, mais uma resenha do produtinho da Carola Cosmetic. Eu sei que vocês amam, gente. Quando eu faço resenha da Carola, que bomba, né? São produtos que não são muito acessíveis, mas todos que eu testei, vale a pena cada centavo, né? Queria que descesse um caminhão aqui agora de produtinhos. Então, gente, muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal da Ju. Se você é novo por aqui, deixe seu like, se inscreva aqui, ative o sino, me siga no Instagram, Ju Santana Dicas, Kawaii também, vários conteúdos diferentes também. Você vai se divertir bastante, tá bom? Então, sem enrolação, bora pra mais um vídeo. Roda a vinheta! Gente, então, continuando aqui, olha. Olha isso. Tem cheirinho de chiclete, bem gostoso. É rosinha, bem consistente. Já tá no fim, gente. Gente, ó, gente, que tristeza. Quando chega um produtinho da Carola no fim, tá? Então, vou falar pra vocês assim, esse aqui, gente, é o creminho de pitanga, extrato de pitanga e frutas vermelhas, produtinho vegano, 300 gramas, custa de 50, né? E vai. Então, aqui na composição, gente, pela composição aqui, ele é liberado, low pool, tá? Ele tem óleo de coco, extrato de frutas, tá? Como fala aqui. E ele fala que é um creminho delícia, a tamanho hidratante, confere ação emoliente, auxilia a serar as cutículas e as fibras mais alinhadas, conservando a unidade natural dos fios, pitanga é um creminho amiguinho, vegano, livre de derivais de origem animal, óleo mineral, sulfato e parabéns. Elaborada com complexo de frutas vermelhas, rico em antioxidantes naturais, adestriche antes e hidratante, promove o condicionamento, ação antifriz, macia e sedosidade, proteção da cor e brilho extremo. O cheirinho é sensacional. Duvide até testado outra delícia igual, e é muito cheiroso mesmo. Coloque uma quantidade do creminho sobre os cabelos limpos e molhadinhos, mexa, mexa, começando pelas pontas, massageando o suplemento, as fios até chegar à raiz. Faça uma pausa de 10 minutos, enxague bem e pronto. Derreta-se e estamos prontos. Aqui fala que é uma hidratação, efeito teia. Isso mesmo, gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar pra vocês esse efeito. Ó. Efeito teia é quando puxa mesmo, ó. A consistência fica tipo chiclete, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês assim, ó. Tá vendo? Esse efeito é quando você puxa assim e fica tipo chiclete e tal. Isso aqui é o efeito teia. Gente, tem cheiro de chiclete, efeito de chiclete, né? Que é o efeito teia. Ela enluva super bem. Rende muito, 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 muito no seu cabelo, tá? Você vai ser assim que é pouco, a potinha é pequena, não, gente. Cabelos assim que não são tão volumosos como o meu e-end. No mínimo, eu acho que umas oito aplicações, tá? Então, vale a pena, gente. Ela é uma máscara de tratamento profundo, né? Então, aí, quem tá com o fio danificado, quem precisa recuperar os fios, né? Dá um gás, dá um up aí, power aí pros cabelos. Super indico essa máscara aqui de pitanga da Carola Cosméticos. Se você já testou, me conte aqui qual foi a experiência no seu cabelo. Se você ficou na querença, me conta também que eu amo ler os comentários de vocês. Também lá no Instagram, qualquer dúvida lá, deixem nos comentários, mandem direct, tá bom? Lá no meu Instagram tem todos os meus links e cupons pra ajudar vocês aí das minhas parcerias. No Kawaii também temos um conteúdo diferente. Também temos o Instagram Coach Jus Santana, outro tipo de conteúdo aí. Super beijo, amor. Até o próximo vídeo.